Em nosso giro policial, roda! Um comerciante morreu ontem em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na BR-104, na cidade de Esperança, no Brejo Paraibano. De acordo com a polícia, a rodoviária federal José Carlos Pereira da Silva perdeu o controle da moto após tentar fazer uma curva e invadir a outra pista. Com o impacto, o comerciante morreu no local. Uma pessoa estava na garupa da moto e foi socorrida para o trauma em Campina Grande. Um homem de 50 anos suspeito em matar um policial civil na cidade de Souza, no sertão paraibano, foi preso no estado do Paraná. O policial foi morto do conjunto mutirão com um tiro de espingarda. O crime aconteceu em janeiro de 2003. A prisão aconteceu após uma operação conjunta entre as polícias de Souza e do Paraná. O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado ontem na zona rural da cidade de Alagoinha, no Agreste, paraibano. De acordo com a polícia, ele foi identificado como sendo o Gleison Geraldo da Silva Santos. O corpo dele apresentava marcas de disparos de armas de fogo. Um homem foi morto a tiros da noite de ontem, na cidade do Congo, no Cariri, paraibano. Ele estava na calçada em frente à residência, quando dois homens e uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos. Brás Melo, de 35 anos, ainda foi socorrido para o hospital de Sumer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A paz do nosso, o Igor está cada vez melhor na edição, hein? Parabéns, hein, Igor Fabrício, Igor Bebê. Essa transição é um defeito, é um fascista. 7h27, desce André. E atenção ao...